Esmalte da mesma cor, sapato, calça, blusa, brincos e óculos. Tudo igual. É assim há 14 anos. Desde que a Daniela e a Gabriela nasceram, a compra do mesmo modelo de roupa é em dose dupla. A gente tem que vestir tudo igual. Desde bebê a gente veste assim, muita gente confunde a gente. Somos muito próximas uma da outra, contamos segredos juntas, compartilhamos tudo. E é muito bom essa amizade. E ter gêmeos é assim. São dois bebês que querem explorar o mundo. Repare essa cena. Pode até te fazer sorrir. O pai se desdobra entre a Ágata e a Aida. Enquanto consegue pegar uma, a outra foge. E por aí vai. Trocando de roupa, aí uma foge, a outra... Você tem que pegar a outra correndo, porque a outra está fugindo. Aí tem que vestir a outra, aí a outra corre, aí você veste a outra, a outra corre também. Quando uma chora, a outra também chora. É sempre tudo em dobro. O choro, na hora de fazer cocô, tudo. Tudo é dois. O encontro reuniu dezenas de pais, mães e filhos gêmeos. A maioria vestida de roupas iguais. Ou quase. A Alice e a Esther não querem nem saber. Nenhuma delas assume a arte. Sempre existe uma mais arteira do que a outra, né? Que no caso é a Esther. É a mais arteira. A Alice, você coloca ela quietinha, sentada, ela fica. Mas a Esther não fica, não. A Esther é não fui eu ou nem eu? Ai... Até a mãe confunde. Eu creio que não fui eu. Eu creio. Não fui eu? Ah, não fui eu? Vamos olhar lá. Elas estão vindo. Não, foi aquela lá, ó. Nem eu. Nem eu. Uma delícia de encontro em todos os sentidos. Com lanche, brincadeira com palhaço e palestra sobre amamentação. Das gestações naturais, cerca de 2% são múltiplas. Ou seja, nascem gêmeos, trigêmeos ou mais. O que dizem as pesquisas é que gestações gemelares também são mais comuns em mulheres mais velhas, acima de 35 anos. E se a pessoa já tem alguém que tem gêmeos ali na família, a probabilidade de um parente também ter é grande demais. Foi o que aconteceu com a Jaqueline. Grandíssimo. Grandíssimo. A possibilidade é bem maior. Eu que não imaginava, né? Senão eu nem tinha tentado. Mas e aí me conta, ela que é a sua irmã, né? Isso, a Fernanda. Fernanda que tem duas meninas. Duas gêmeas. Idênticas. Idênticas. E como que foi? Como que é? A personalidade delas também é parecida? Bem diferente. A Gabriele é mais grudada em mim e ela aqui não. Ela é mais solta, mais espojada. Essa aqui é mais tímida. Pelo menos a personalidade, porque as duas são bem, bem parecidas mesmo. São bem parecidas. Gabriel e Emanuele. Agora me conta aqui, Jaqueline, como é que está o pessoal da família agora? Assustado. Acho que não vão querer engravidar tão cedo. Apesar de toda dificuldade para se criar dois bebês ou mais ao mesmo tempo, o amor por aqui pode ter certeza. É dobrado. E aí, por favor. Apesar de todo tipo de adaptação. O amor por aqui.